Uma mulher foi presa por abusar de várias crianças e adolescentes Em Magé, na Baixada Fluminense Ela e o companheiro faziam isso em um sítio Que até ganhou um apelido Ela foi presa, mas esse homem ainda é procurado Os dois atraíam menores, oferecendo presentes às vítimas E também aos pais Uma covardia danada Que fez o espaço em Magé Passar a ser chamado de Sítio dos Horrores A reportagem é de Michele Maia A mulher conduzida pelos agentes da delegacia da Taquara É Dora Neide Gentil de Brito, de 66 anos Ela foi condenada a mais de 37 anos de prisão Por estupro de vulnerável Ela estava foragida há 6 anos E foi presa em Copacabana, na zona sul do Rio Dora Neide era proprietária de um sítio em Mauá, no bairro de Magé Que ficou conhecido como Sítio dos Horrores Por causa dos abusos sexuais feitos contra crianças e adolescentes no local O crime aconteceu entre os anos de 2003 e 2007 Hélio, com parça identificado como Antônio de Carvalho, Bahia Atraiam diversos menores de idade para o local Que tinham uma estrutura com piscina e brinquedos Além disso, ofereciam presentes para as crianças e até para os pais delas Eles ganhavam a confiança dos pais dessas vítimas Também dando valores em espécies Teve uma mãe que até relatou que ganhou uma geladeira desse casal Então eles iam ganhando a confiança da família Para que essas vítimas pudessem frequentar esse sítio Segundo a investigação, foram identificadas ao menos seis crianças e adolescentes Todas menores de 14 anos Que sofreram abusos por vários anos Esses crimes aconteceram entre anos de 2003 e 2007 Elas eram atraídas para lá E o casal, não era somente o Antônio Bahia Que ainda está foragido O casal praticava uma série de atos libidinosos contra essas crianças Além de cooptar as crianças para que fosse até o sítio Ela efetivamente praticava as condutas sexuais junto com o Antônio Bahia Ainda de acordo com as investigações Eles também tinham um apartamento na ilha do Governador Lugar onde uma das vítimas relatou ter sido levada e abusada sexualmente durante uma semana Não foi comprovada a participação dos pais nos casos Isso foi sim objeto de investigação Mas não ficou comprovada nenhuma participação desses pais Eles sequer sabiam que nesse sítio eram praticados esses tipos de conduta Muito menos nesse apartamento na ilha do Governador Em 2008, Dora Neide chegou a ser presa preventivamente Só que 35 dias depois, foi solta para responder ao processo em liberdade Em 2011, a dupla foi condenada a mais de 37 anos de reclusão Mas recorreu da decisão Por isso, somente em 2016, os mandados de prisão foram expedidos Desde então, o casal estava foragido O Antônio Bahia ainda está foragido Agora nós vamos começar uma série de diligências Parece que ele está fora do estado do Rio de Janeiro Para ver se a gente consegue localizá-lo Para que ele pague a pena que ele foi submetido